Fala pessoal, sou o Sheik e vamos aqui para mais um Rotina do Trader, Rotina do Trader aqui agora estou no meio de uma operação, vou fazer aqui para vocês, explicar um pouco mais técnico aqui nessa rotina do Trader, se você está chegando agora, inscreva-se no canal, participe todos os dias do Rotina a gente passa noções de mercado, de como ganhar dinheiro na bolsa e como ser consistente, fazer isso aqui ser perpétuo, de ganhos perpétuos, você ganhando todos os dias, é possível, a gente mostra isso todos os dias já há mais de três anos, se você está chegando agora, eu tenho um material gratuito aqui na playlist que está lá, investidor do zero, você tem ali como você abre conta, como você contrata a plataforma até como você, em vez de você ir para o mercado direto, como você consegue investir de forma automática tranquila ali no mercado. Eu estou aqui num ponto aqui, em que o mercado está vindo buscar alvos meus alvos, nessa região aqui, exatamente nessa região aqui, onde está, estou sinalizando para vocês, onde tem essas três ordens meus alvos estão aqui, a nossa entrada nesta operação é neste ponto aqui, tá? a entrada que a gente fala aí para o pessoal DAD e tal, é aqui, tá? a gente já fez uma operação, tanto operações de compra, como operações de vendas com alvo aqui, dois alvos aqui, ó desculpa, nossa entrada, nosso alvo era aqui, ó, é aqui, ó a gente tem entradas lá, primeiro alvo entrou, segundo alvo, novamente quando ele fechou nessa força aqui, ó ó que legal, quando ele fecha nessa força aqui, a gente tem uma entrada aqui, tá pessoal? é onde tem a inversão de polos, que a gente chama, inversão de polos aqui ele inverte para venda, tá? então tem hora que o mercado está em compras e a gente tem que saber entender quando ele faz a venda inclusive, além de fazer a venda, a gente tem que saber onde a gente vai estopar porque aqui, ó, era a gente entrar aqui nessa região, estopar atrás só que o nosso alvo é aqui nosso alvo é só nesse ponto aqui então quando a gente não está observando todos os detalhes de mercado a gente não tem dúvida nisso aqui quando as pessoas estão achando, ah, é compra, é venda, é compra, é venda, é isso, é aquilo a gente está seguindo firme, inclusive entrando num ponto de dúvida que eu mostrei isso aí na EAD, porque aqui é o seguinte ele trabalha nessa região aqui, entre esse ponto e esse ponto tá? como ele já trabalhou nesse ponto, eu vou agora buscar meu alvo e aí eu espero ele vir no meu alvo final não vai ter ninguém que vai te atrapalhar não tem, não, porque vai vir alguém, vai vir te pegar não, está aqui, está aqui para vocês verem vou deixar essa operação rolando aqui já vou proteger ela, porque eu entrei mal porque nesse ponto aqui não é o melhor ponto de entrar na operação só que eu entrei aqui para fazer para vocês o que? as pessoas hoje, elas não sabem o que elas estão vendo no mercado é pessoal que vê book, é pessoal que vê isso isso não funciona, isso funciona o gráfico é praticamente, você sabe entender alguns sinais de mercado onde você tem o que? referências operacionais você não precisa estar certo, perfeito, certo você precisa estar entrando ali, confiando nos seus pontos executando as estratégias, aí você vai ter resultado enquanto as pessoas estão procurando, é venda, é compra, é isso você faz sua operação, garante seu ganho eu estou para frente nessa operação aqui, nessa operação aqui eu já estou para frente nela, R$2.800 ela tem R$158 aqui, estou desde lá de cima eu entrei novamente com mais contratos por isso que ela puxou a média a média que estava de entrada aqui nesse ponto quando a gente entra, eu fui zerando posições quando eu entrei com um pouco mais de contrato para mostrar o vídeo para vocês ela trouxe o meu médio aqui perto então por isso que eu estou garantido nessa operação R$2.800 total aqui, estou com R$9.224 esperando o alvo e até o momento aqui foi isso aí, R$9.224 só índice, só operei o índice e eu estou aguardando meus alvos aqui, vou personalizar, é só o mini índice estou com uma opção ali então são só 6 operações e é isso aí que a gente fala para vocês todos os dias confiar no que você está fazendo confiar nas suas estratégias essa estratégia aqui eu tenho ela bem definida no método 3K eu dei um presente no final do ano pessoal eu estabeleci aí uma metodologia aí para vocês ganharem de R$500 a R$3.000 todos os dias com a quantidade de contratos certa o ponto certo para operar e tudo mais e aí muita gente entendeu isso aí está fazendo grana com a gente aí todos os dias na sala eu tenho o maior EAD do mercado financeiro brasileiro por quê? porque a gente faz e mostra como que faz durante o EAD você vai estar acompanhando aqui as minhas operações aqui os nossos pontos é uma aula onde você vai acompanhar nossos pontos eu vou fazendo de vez em quando algumas operações vou mostrando para vocês que eu estou em operações mas a gente é ético bastante ético em relação a isso aí por quê? porque a gente quer que você se desenvolva você execute e você faça o que a gente está fazendo aqui entenda o risco eu não estou usando stop nenhum por quê? porque eu vou sair só no meu alvo eu não vou sair antes do meu alvo eu vou lá no meu alvo eu não estou tentando adivinhar para que lado vai eu vou até esse alvo só que estatisticamente os nossos trades a gente tende a ver que eles sempre vêm buscar esse ponto então é um alvo curto de certa forma é um alvo curto até o momento que ele desceu 200 pontos são 200, 300 pontos onde o preço vai trabalhar uma região onde o preço vem trabalhar eu não fico com dúvidas na hora de fazer esse tipo de trade e é isso que a gente fala para vocês se você tem dúvidas se você acompanha muita coisa está vendo muita coisa provavelmente você não vai ter esse resultado tá? a gente explica fala mostra o porquê de operação mas você vai ter que fazer isso aí é você que vai ter que vir aqui e executar e aguardar você vai ver que para fazer esses 9 mil 9 mil e 500 reais aqui não foi de uma hora para outra ele entrou aqui praticamente aqui desde o começo lá eu estou numa operação praticamente se eu fosse pegar tudo estaria 3 horas numa operação olha lá 3 horas numa operação só que você não vai você vai fazer um trade aqui durante 25 minutos mais um trade aqui a hora que ele rompeu aqui mais um trade aqui você pega um parcial aqui em 15 minutos você fazendo um parcial em 15 minutos você deixa no 0 a 0 você não perde mais nada você praticamente deixa ele vir no seu alvo só que daí a partir desse ponto do rompimento o mercado já está andando a 2 horas e 35 minutos e é esse zigue-zague aqui que você se perde é aqui que você vira a mão para um lado, para o outro para um lado, para o outro e acaba atrapalhando o seu trade e é isso que você tem que mudar porque o gráfico ele te mostra tudo mas de tanto você ouvir muita bobagem você está atrás de notícia você está atrás de tudo menos de ganhar dinheiro o problema é esse você está atrás dos especialistas eles vão chegar nos vídeos aqui para vocês nas propagandas aqui, você vai passar no meu vídeo aqui aparece um monte de propaganda se você está perdendo do day trade se você, cara você está perdendo porque você ainda não conhece isso aqui e esses caras provavelmente esses caras também nem mostram para você que eles operam e fazem isso aqui e seguem as estratégias dele eu mostro todo dia no EAD que eu sigo as minhas estratégias à risca por isso que a gente ganha dinheiro todos os dias estou fazendo de propósito todo dia fechar positivo sem stop nenhum por quê? porque eu estou protegendo ao máximo estou pegando meia estratégia e estou protegendo ao máximo então é óbvio que fica tudo verde só que fica com menos financeiro está com 9.300 é menos financeiro mas se você toma stop se você aceita stop aceita um trade maior com uma conta menor ali você consegue ganhar dinheiro legal essa conta não tem muito dinheiro tá a gente tem que entender aí os mitos do mercado né porque não é o dinheiro que vai fazer você ganhar dinheiro é simplesmente você ter o conhecimento e entendimento estratégico das operações que vão levar você a ter resultado as pessoas não entendem isso aí começam a fazer trade de qualquer jeito e aí não dá muito certo tá vamos pra cima pessoal vamos acreditar mais vamos estudar mais tá tem o EAD com um monte de estratégia gravada lá dentro pra vocês tá vocês perdem muito dinheiro antes de começar a aprender e depois vocês mandam e-mail pra mim o tempo todo ou ajuda ajuda a gente ajuda o tempo todo com esses vídeos pega as entrelinhas do que a gente fala pega aqui quando a gente tá falando alguma explicação inclusive numa operação dessa rolando por que que a gente tá deixando ali rolar a gente tá esperando buscar nossos alvos às vezes você não espera seu alvo tenta entender o que você está errando se você tá ouvindo as pessoas falando ah pode subir mas pode descer mas pode não não cara aquele vai ali no alvo senão eu vou sair do zero eu já realizei uma parcial né fui realizar uma parcial entrei agora leve pra mim vindo meu alvo não deu certo sair ali tá tudo legal tá tá tudo legal a hora que eu zerar aqui no zero a zero passou de ser a linha aqui eu não quero mais saber do preço e é isso que as pessoas não fazem elas não têm paciência pra interpretar o que um gráfico aqui tá mostrando o gráfico te mostra tudo ele não te esconde nada tá óbvio que se você operar sem conhecimento sem entendimento você tem que ter sim um entendimento de horário tem que entender o que que o que o mercado tá fazendo tá em relação às ações o que que os fundos tão fazendo o que que os bancos fazem sim você tem que entender mas a hora que você tá operando aqui as estratégias tem que tá alinhadas com você ganhar dinheiro você não vai operar igual banco eu não ensino ninguém a operar igual banco eu ensino vocês entrarem junto com eles e ganhar dinheiro junto com eles tá eu não ensino você a operar igual eles tá você vai operar o seu dinheiro de forma protegida mas seguindo os passos pra onde eles estão indo tá e o gráfico mostra tudo isso e a gente mostra isso aí todos os dias na EAD como é tranquilo da gente seguir isso aí tá bom eu tô lá esperando meu alvo é demorado se ele voltar eu saio no zero não tô preocupado porque eu já tô lucrativo nessa nessa operação aí então é isso que tá o detalhe você vai ter que ter muita muito entendimento muita tem que clarear essas coisas na tua cabeça tua mente tem que tá aberta entender isso aí pra você vir e usar esse mercado a seu favor fazer isso aqui dá dinheiro não é uma maquininha onde é só colocar dinheiro as perguntas mais mais fracas que você vai encontrar das pessoas que acham que sabem alguma coisa de mercado o cara vem pra mim e pergunta quantos contratos tem que entrar se fosse isso meu amigo você tava bilionário qualquer cara com dinheiro poderia vir aqui fazer dinheiro eu tô falando aqui de cara que trabalhava em Uber de cara que trabalhava no iFood aí tá ganhando mais dinheiro que médico já tá esses caras aqui dentro do EAD comigo já tão ganhando muito mais dinheiro que um médico ganha tá então assim é você estudar entender a coisa isso aqui é a coisa mais democrática que tem o trade o mercado financeiro ele é democrático aqui você não tem cor não tem religião aqui não tem melhor mais rico mais pobre aqui não tem nada não cara aqui você vai ter o cara que sabe executar estratégia executa as estratégias e vem e busca teu dinheiro todo dia não é a quantidade de contrato não é fazer de qualquer jeito que você vai buscar dinheiro aqui tá bom é sempre com muito conhecimento estratégia você se desenvolve pra estar agindo em cima dessas estratégias tá bom pra entrar aqui na plataforma é só entrar www.novafutura.com.br você abre a conta da nova futura assessora 319 né a futura VIP que atende vocês a plataforma que é a Profit Chart Pro tá que eu uso aqui e outras perguntas mais aí que o pessoal fala se dá dinheiro se não sei o que não não vai dar dinheiro pra você ninguém dá dinheiro se desse dinheiro cara se todo mundo desse dinheiro você já viu alguém batendo na tua porta você quer ir 10 mil 20 mil eu nunca vi cara você vai ter que estudar você vai ter que aprender não precisa estudar muito não cara você tem que saber umas estratégias ou outra e seguir a risca aceitar teu ganho aceitar tua perda ali na hora que vier proteger sua operação e meter o pé no mercado fez isso cara você vai ter tranquilidade pra você observar o mercado ter paciência ali no mercado esperar seus pontos você não vai ficar tão agitado ali na hora de operar e aí você vai ficar tranquilo esperar alvos esperar dar a entrada outra coisa as pessoas estão vindo pro mercado qual que é a entrada qual que é a melhor entrada não tem essa qual que é a melhor entrada tem hora que o mercado tá consolidado tem hora que o mercado tá em tendência tem hora que ele tá um rompimento forte esse tipo de entrada que a gente fez foi devida a uma consolidação o mercado fazendo uma reversão então ele não conseguiu vencer um rompimento ele fez uma reversão do movimento e a gente tá buscando o preço no ponto no ponto máximo de consolidação então estratégia bem definida a gente já viu já identificou a leitura do intraday aqui mostrando que ele ia fazer isso aqui tá e aí ajuda a gente tomar as melhores decisões e aguardar os nossos alvos se a gente não a gente com isso a gente não pode no meio do caminho mudar de opinião tá ah outra coisa tô nos cinco minutos mesmo a gente opera aqui essas estratégias nos cinco minutos e a gente pacientemente aguarda os nossos alvos e é isso que eu quero mostrar pra vocês como é interessante como é bom aprender e saber o que você tá fazendo tá bom espero que vocês estejam entendendo e gostando assista compartilha com as pessoas tem aí que a gente tem a galera que estuda comigo que trouxe a mãe trouxe a tia trouxe o pai se vocês quiserem ganhar dinheiro inclusive comigo você pode pegar seu link de afiliação só entrar no instagram arroba shake trader pro entra lá pega faz a sua afiliação quando você quiser indicar a gente você pode ganhar dinheiro com isso aí você tá eu não vou pegar dinheiro de ninguém eu não pego dinheiro de ninguém indica a pessoa aprende você ganha você bota de margem aqui não precisa nem de nada pra nem dinheiro seu mesmo pra tá operando ó lá zerou a operação acabou nossa operação tá 9.600 reais no bolso ó acabou a operação confiando nos pontos ele pagou um pouquinho antes ali tá 9.600 reais ok pessoal esse foi o dia de hoje esse foi o nosso dia aqui do do rotina do trader vamos fazer direito vamos se comprometer a ganhar a entender o que a gente tá fazendo e com certeza vocês vão colher bons frutos todos os dias vamos pra cima sucesso pra vocês pra entrar no EAD também é www.shaketraderpro.com.br entra lá assiste os últimos vídeos acompanha com a gente todos os dias é sério é profissional se você quiser ser profissional um dia sem essa mexer com a sua cabeça é se você isso se você não isso aí é esses analistas aí bunda mole aí que não opera porcaria nenhuma vive de curso tá eu não vivo disso aqui tá pessoal eu preciso de gente ali legal gente aí que quer crescer quer se desenvolver quer melhorar sua comunidade sua família o seu entorno tá e poder ajudar mais pessoas tá a gente criar força da pessoa física na bolsa isso é meu sonho cara queria muito ver isso aí tá bom e a gente tá chegando lá vamos pra cima tamo junto um abraço segue a rotina do trader pessoal esse é a rotina do trader o nosso tradezinho de hoje aqui ó 9 mil nosso dia aqui eu vou finalizar aqui já 9 mil 599 reais tá bom em um dia só né um abraço pessoal tamo junto fica na paz e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri